A polêmica entre os sertanejos Zezé de Camargo e Rodrigo Faro deixou muita gente surpresa. O apresentador, que foi diagnosticado com Covid-19, rebateu um comentário do sertanejo que disse nas redes sociais que Faro venderia até a mãe por audiência. Quem também não gostou da história foi Sônia Abrão. A apresentadora detonou o sertanejo durante o programa A Tarde é Sua na Rede TV. Para mim isso é desumano. Em um momento que você está internado, vulnerável, alguém criar um caso assim, do nada? Isso é uma atitude de moleque, disparou Sônia. Ela ainda achou um absurdo colocar a mãe do apresentador no meio da conversa. Ainda envolver tempo, aliás, ainda envolver tempo com a mãe, ter família? Quem começou? Não dá para entender por que alguém faz algo assim. Não entra na minha cabeça. É algo muito sem noção. E se fosse o contrário? Se viesse atacar você em um momento como este, ainda envolvendo sua família do nada, desabafou. A história toda começou quando, na sexta-feira, dia 2, quando Rodrigo Faro testou positivo para o Covid-19. Como ele havia gravado uma ação no SBT ao lado de Eliana, na quarta-feira, dia 30, surgiram rumores que ele teria se recusado a fazer o teste do vírus. Enquanto Rodrigo Faro cobrava da emissora um posicionamento, aliás, um posicionamento, já que garante que em nenhum momento teria recusado fazer o teste. José de Camargo soltou essa pérola nas redes sociais. Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador. Rodrigo, mas vende até a mãe por audiência, uma pena, disse José de Camargo. Rodrigo, então, usou os stories para mandar uma longa mensagem para o sertanejo. Assim como Dona Helena, a minha mãe, Dona Vera, merece respeito. E isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você. Quem tem uma ligação muito forte com sua mãe, você tem todo o direito de achar o que quiser, mas não fale da minha mãe, por gentileza, disse o apresentador em um trecho do recado. Bom, pessoal, desculpa pela leitura, tá? Acabei me atrapalhando, mas eu joguei no de pele, é por isso que eu gosto de jogar no de pele, porque às vezes a gente se atrapalha mesmo, né? Falei, porque eu não gosto de decorar a matéria, eu detesto decorar a matéria. Eu prefiro ler a matéria na hora, para ver a minha reação, eu gosto disso, né? Para ver se eu vou dar risada, se eu vou ficar bravo, porque se eu ler a matéria antes, a minha reação vai ser naquele momento. Então, eu gosto de ler na hora, para ver a minha reação. Bom, e aí? Então, a briga continua, hein? Ontem foi o maior quebra-pau entre o Zezé de Camargo e o Rodrigo Faro, até a irmã do Zezé de Camargo entrou no meio para defender o irmão. Depois entrou o irmão do Rodrigo Faro para defender o irmão, até uma bagunça total. Agora, até a Sônia Abrão está se metendo no meio. Mais uma é querendo ganhar ibope, não, Sônia Abrão? Mais uma, mais uma querendo ganhar ibope. E vocês, o que acham? Deixem o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becão e vamos tomar um pouco para fazer outro.